Chegou a hora de você ser uma empresária super pé e aumentar a sua renda. É muito fácil, Silvio. Muito fácil, Camila. Você pode aproveitar essa quarentena e ganhar dinheiro com o kit super pé. É muito fácil, rápido, prático e olha, não vai custar nada. Zero investimento. Anota o nosso WhatsApp, viu Camila? 981326769. É só você mandar a mensagem, fazer o seu cadastro. Aí você pode oferecer para suas amigas. Todo mundo do condomínio, na sua rua. O kit, gente, olha só, é um kit completo. Ah, e tem promoção, tem presente. Gosta de ganhar presente? Você gosta de ganhar presente, amiga? Adoro, vocês são. Olha só, álcool em gel, que quando você fizer o pedido, vai levar junto de presente para vocês. Então, está esperando o quê? Aproveita, entra no nosso site, superpé.com.br, adquira o kit, cadastre no WhatsApp e receba na sua casa, em todo o Brasil, zero frete. Seja uma empresária super pé. Aproveita aí para você oferecer para os seus amigos, enfim, você vai ganhar dinheiro. 981326769. Vai lá. Tá? Tá?